Júvenal, o repórter. Aqui da décima delegacia, o vigia viajou, me parece que para o litoral e acabou deixando a moto para um menor fazer o trabalho dele vigia, ou seja, o vigia noturno acabou entregando essa moto e mais uma arma para um menor fazer o trabalho dele enquanto ele retornava, o que já está errado, porque primeiro é menor, não tem habilitação e ainda portava uma arma. Segundo investigadores aqui da décima delegacia, o menor, após passar a noite rodando dessa moto com uma arma na cintura, de manhã foi exibir a arma para pessoas, inclusive para um cliente do vigia, do guarda noturno, que é conhecido como Alexandre. Chegou e chamou um vizinho lá, um cliente lá de uma quadra ali do Porto Alegre e disse, olha, olha que arma, eu estou trabalhando no lugar do fulano de tal e a arma acabou disparando. Aí a família quer saber se foi acidentalmente ou se foi de propósito, certo é que foi registrado aqui como tentativa de homicídio. A vítima, o seu Jová Feitosa dos Santos, foi levado para o HUT, não é? E o menor está sendo procurado, está foragido. A arma não foi localizada, a moto foi apreendida exatamente porque o menor estava conduzindo sem habilitação e portanto, é claro, como já disse, a arma. Portanto, os dois devem se apresentar, o Alexandre, que é conhecido aí o proprietário da moto, que é o vigia, deve se explicar aí aqui no distrito como tudo aconteceu. Quer dizer, viaja e para os clientes, não é? Das quadras onde ele passa a noite com aquele apito lá, passa a noite fazendo barulho, é imaginar que ele não estava fora de área, não é? Colocou o menor com essa arma e com essa moto e acabou, portanto, em tentativa de homicídio. Por pouco não aconteceu uma tragédia, não é? Na vida desse senhor, trabalhador, cidadão de bem, né? Que ele, menor, com uma arma já amanhecendo o dia, foi exibir. Voltou lá e aí mostrou arma na cintura e tal, de repente, pá, disparou e aí a confusão está aqui na décima delegacia do conjunto Bela Vista. O menor está sendo procurado, né? Conhecido como Gordin, né? Conhecido como Gordin e o Alexandre deve apresentar também o menor a qualquer momento aí, né? E a moto aí, portanto, ficará apreendida aqui no pátio da delegacia. A moto foi apreendida por policiais militares no horário da manhã, madrugada para manhã, não é? E aí foi conduzida aqui para o pátio. O certo é que o senhor Jeová, não é? Quase foi assassinado numa brincadeira aí com o menor portando uma moto sem habilitação e também portando uma arma de fogo, o que também é crime. O menor deve ser apresentado pela família nas próximas horas ao delegado Josimar Brito, aqui da décima delegacia do Bela Vista.